Música O São Paulo definiu os integrantes do Comitê Avançado de Futebol, ou CAF, órgão criado pelo presidente Júlio Cazares para auxiliar diretoria nas decisões relacionadas ao futebol. Idos do clube como Cacá, Edmilson e Zete farão parte do comitê, que também será formado por quatro conselheiros. Os integrantes do CAF não terão a mesma influência que o executivo Rui Costa e o coordenador técnico Murcia Amalho nas tomadas de decisões relacionadas ao futebol, mas se verão como órgão auxiliar disponível além dos jogadores de conselheiros que possuem experiência em diferentes áreas. Cacá, por exemplo, é uma figura que já havia marcado presença no seteira barra funda na gestão de Leco. Hoje o jogador estudava para se tornar dirigente e fazer um estágio em um clube faz parte do processo. Agora na gestão de Júlio Cazares, o São Paulino seguirá se aprimorando, mas sem receber qualquer tipo de salário, assim como os outros membros do CAF. Em busca de um novo técnico para substituir Diniz, demitido no começo da semana, o São Paulo entrevistou o argentino Guilherme Ubaro Xeloto, vice-campeão da Libertadores em 2018 no comando do Boca Juniors. A conversa em videoconferência foi conduzida pelo presidente Júlio Cazares e pelo diretor de futebol Carlos Belmonte. Orçamento curto, fator que tem afastado outros alvos estrangeiros do São Paulo, não deverá ser um problema caso o argentino seja o escolhido. A avaliação é de que a pedida do técnico está dentro dos custos projetados pelo São Paulo. Xeloto começou a sua carreira de técnico no Lanús da Argentina, onde ficou de 2012 a 2015 e venceu a Sul-Americana em 2013. No ano seguinte, comandou por apenas um mês o Palermo da Itália e pediu demissão por não obter a licença da UEFA para trabalhar em equipes da Europa. Pouco depois, fechou com o Boca Juniors e ficou até 2018 e foi bicampeão argentino e vice da Libertadores. De janeiro de 2019 a outubro de 2020, ele comandou o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O São Paulo treinou sem o goleiro Thiago Volpi e o atacante Brenner na manhã desta quinta-feira no Cintra Barra Funda. Os dois jogadores fizeram atividades na área interna e segundo o clube sem problemas mais sérios. Volpi e Brenner estão com dores e por isso não foram a campo, onde o técnico interino Marcos Vizoli comandou seu primeiro treino tático. Sem a dupla, a escalação do time titular no treino tático foi a seguinte. Lucas Perri, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Pablo. Os jogadores participaram de um treino tático em meio campo e reforçaram o trabalho de triangulações e cruzamentos. O São Paulo só volta a campo no dia 10, quando recebe o Ceará pela 35ª rodada do Brasileirão. O clássico contra o Palmeiras, que seria nesta sexta, foi adiado para o dia 19, já que o Ruival disputa o Mundial de Clubes nesta semana.